Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada, tudo bem com vocês? Recentemente, eu fiz um vídeo aqui que a galera curtiu bastante, né, que foi sobre o início da semana, tá? Dos pontos que você deve ficar atento ali, né, naquela questão da sombra da velha, o mercado não formou sombra ainda no semanal, né? Eu postei esse vídeo recentemente e eu vou mostrar hoje, né, hoje é quarta-feira, 22 de março, e eu vou mostrar um pouco do movimento dessa semana no Chao SD, pra vocês entenderem como que vocês podem ali criar um plano de trade pra vocês, dentro do seu perfil, entende? E mapear os principais pontos e entrar de forma mais segura aí na sua semana, em pontos que realmente fazem sentido, tá? Semana passada nós tivemos um movimento bem bacana no Chao SD, nós tivemos aqui, compartilhando a minha tela já com vocês aqui, nós tivemos aqui essa velona verde, tá vendo? Foi a vela da semana passada. Essa vela vermelha aqui, ó, é a vela dessa semana, eu fiz uma grande aula no Family Club, falei isso no vídeo anterior, né? Falando sobre esse movimento já no domingo passado, antes dessa vela se formar, né? E agora a gente já tem aqui no meio da semana, pô, quarta-feira, e eu vou mostrar pra vocês aqui onde vocês poderiam, o que vocês poderiam ter olhado essa semana, o que eu verifiquei essa semana pra realizar meus trades, e como você pode, né, utilizar isso pro seu dia a dia e criar o seu plano de trade. Seu plano de trade não precisa ser exatamente igual o meu, você pode pegar a informação e trazer pra você, pô. Mas eu vou compartilhar um pouco do que que eu vi aqui, essa semana, nos movimentos que eu peguei no Chao SD, perfeito? Então, olha só, tivemos aqui essa velona verde na semana passada, né? Então, só por isso, eu fiz essa aula no Family Club, né? Só por isso, o mercado já começou aqui em força compradora. Beleza, velona verde, porra, rompendo tudo. Olha onde ele abriu na semana passada, né? Onde ele foi? Ele foi exatamente na máxima da expansão. Eu mostrei isso no vídeo anterior, tá, gente? Então, não vou a fundo nisso aqui nesse vídeo, não. Ele testou exatamente quem tá chegando primeiro nesse vídeo, assiste o vídeo anterior aí. Ele chegou exatamente na máxima da expansão, tá vendo? E aí, né, é aquilo. Nós temos possibilidades boas de correção, porque a gente sabe que o mercado chegando numa máxima da expansão, ele pode voltar a dois níveis no M15, né? E ter possibilidade de correção. Como também temos possibilidade de continuação de tendência. No macro, em força compradora. Falei isso no vídeo anterior. Porém, a gente vai passar por correções, né? E pegando esses pontos de correções, você consegue realizar bons trades. Não é porque só é compra no macro, que eu não vou vender no micro, entende? Você pode vender no micro, desde que a sua venda faça sentido. Desde que a sua venda esteja exatamente numa região que faça sentido você vender. Beleza? Vamos olhar o movimento dessa semana? Vamos colocar aqui no M15. Deixa eu colocar no M15 aqui. Tô até com o meu robô instalado aqui. Ele tá desligado agora, mas ele tá instalado. Eu instalei ele aqui em cima, ó. Eu vou chegar nele aqui. Mas vamos ver primeiro onde o mercado abriu. Bom, olha o que eu falei agora. Vamos voltar no semanal pra vocês entenderem. Semana fechou, hein? Força compradora por causa da velona. Posso vender quando o mercado voltar ali dois níveis? Posso, mas é uma venda perigosa. Uma venda perigosa. Quando chega nessa região, eu gosto de mapear regiões que eu falo assim. Pô, essa semana a gente começa com força compradora por causa do fechamento de sexta-feira. Porém, eu não vou vender quando voltar dois níveis. Eu vou mapear uma região ali, um preço, que a partir dali eu falo, cara, ok. A semana começou mais favorável pra compra, mas já tá perdendo aquela região ali. Então ali eu já começo a acreditar em venda, perfeito? Então o que eu posso fazer com isso? Olha onde o mercado abriu essa semana, ó. Ele abriu aqui, ó. Ó, olha onde foi a abertura aqui, ó. Ele abriu exatamente, abriu num gapzinho, né, cara? Ele abriu ali no 1983.26, ó. Ele abriu ali, ó. Então eu posso vir aqui e fazer minha mapeada e falar assim, cara, vou mapear aqui uns 50%, tá vendo? E eu posso falar assim, cara, eu só vou acreditar em venda nessa porra aí quando vim do 1964 pra baixo. Eu não vou vender quando voltar dois níveis lá, não, tá? É, eu só vou vender a partir daquela região, perfeito? Então eu já tô ali meio que evitando as vendas, tá? Então o meu setup na semana começa mais focado ali pra compra. Mas aí quando o jogo começa a andar, cara, você tem que prestar atenção em muitos detalhes ali. Não é só comprar e vender e ficar na cega, entende? Então aqui é o resumo de como que eu me preparo pra semana. Eu já vou olhando tudo isso. Eu tô aqui, já vou mapeando esses pontos, já vou enxergando isso. É a primeira coisa que eu olho no gráfico. Pode reparar os estudos que eu coloco aí. Grandes obras, né? Cara, a conversa é sempre a mesma ali no comecinho. Essa é a ideia. Eu sempre tô mapeando isso, tá? Então aqui eu já mapeei a região que eu vou pensar em venda. Já identifiquei que, pô, a semana tava favorável à força compradora, tá? Então eu evitaria vender algum ponto. Poderia vender também voltando dois livros? Cara, eu posso sair costurando essa porra. Rompendo pra cima compra, rompendo pra baixo vende, eu posso costurar, entendeu? É que eu faço mais discricionário. Eu gosto de pegar ponta a ponta, tá? Mas existem várias formas de operar a FireMate. É, então eu venho aqui, por exemplo, eu já mapeei isso. Vamos lá no M15. Então, mais favorável à compra, né? E mapeei a região que eu pensaria em venda. Então a princípio aqui, então o mercado, ele abriu aqui, ó. Ele abriu aqui, abre aqui, ó. Pá! Abriu por aqui. Olha a região que eu mapeei. Eu falo, cara, quando ele vem pra baixo aqui, eu penso em venda. Quando ele vem pra baixo, eu penso em venda. O R$19.64 aqui, ó. Olha onde ele abre. Aí o mercado abre. Plau, 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 plau. Ele faz o primeiro rompimento aqui. Esse primeiro rompimento, a partir da abertura, eu não faço essa compra. Por que que eu não faço? Porque ele não foi lá embaixo ainda e formou a sombrinha no semanal. Se você olhar, depois da abertura, ele já sai rompendo. Esse primeiro movimento, não formou sombra. É uma compra perigosa. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos anteriores. Tá? Então é uma compra que eu facilmente evitaria. Porque não tinha sombra, tá? Não tinha sombra ainda. Aí ele retorna. Plau, plau, plau. Eu não tava evitando venda até essa região, ó. Eu evito venda até essa região. Aí ele começa a retornar. Pufi, 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 pufi. Eu não vendo. Eu não faço nada. Não tô vendendo. Na abertura, é bacana. Cara, se você prestar atenção nesse detalhe, eu diria que você vai solucionar muitos problemas que você tem aí na questão da consistência. E de finalmente finalizar uma semana positiva. Porque você tem que ficar esperto no que tá rolando na semana, entendeu? Não é só falar fazer as marcações lá. Tem que ficar ligado em muitos detalhes, tá? Então aqui eu tô evitando venda. Porque a minha região de venda tá aqui, ó. Então eu não tô fazendo venda aqui, né? E aí ele plau, 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 ele me retorna dois níveis. Quando ele retorna dois níveis aqui, eu posso fazer essa compra. Eu posso fazer essa compra. Eu vou te falar por que eu posso fazer essa compra. Porque se você olhar no semanal, olha onde foi a abertura. E aqui ele voltou aqui e voltou dois níveis. Ele tá voltando pro play de abertura, né? E teoricamente aí pra formar já uma velinha verde lá no semanal. Então aqui é uma operação que eu poderia ter feito essa compra, tá? Porque ele já teria formado a sombra. Por mais que ele voltou aqui muito, ó. Mas eu poderia ter feito essa compra porque já formou a sombra no semanal, tá? Aí eu poderia colocar take de dois níveis e foi lá no meu take. Puff, puff, e foi lá no meu take lá, tá? Pá! Poderia ter feito essa compra e ter pego o meu take ali, enfim. Feito a primeira compra da semana. O mercado começa a retornar. Canal de referência, Zona Neuda. Como eu falei, cara, a FaiMate não tá errado. Você pode operar isso aqui também. Você pode vender aqui em cima. Não é um tipo de venda que eu faço, entendeu? Eu filtro melhor, eu filtro mais. Então não é um tipo de venda que eu faço. Eu filtro bem isso aqui. O que que nós temos possibilidade, porra, do mercado fechar pra baixo de R$19,96? Essa é uma possibilidade na semana. De ele fechar ali abaixo de R$19,96. Então quando você percebe que ele foi pra cima do R$19,96, já pegou seu take e ele tá voltando pra baixo, eu posso fazer essa venda. Ela é mais agressiva. Porque eu comecei a semana pensando em venda daqui pra baixo. Comecei a semana pensando em venda daqui pra baixo. Então quando ele retorna aqui, você sabe o que que eu faço? Eu não faço nem compra nem venda mais aqui. Aqui eu meio que desliguei meu robô e deixei ele fora, né? Na verdade, eu não peguei nenhuma aqui no meio. Eu só liguei ele aqui, ó. Onde tá marcado o primeiro canal. Foi aqui que eu liguei ele. É, mas são operações que poderiam ter sido feitas. Tá mais agressivo. Ou poderia ter sido mais conservador e falar, cara, o preço tá pra baixo do R$19,96. Agora eu não compro mais. Eu só vou pensar em compra agora quando ele vou pra cima do R$19,96. Mas eu também não penso em venda. Porque eu só vou vender do R$19,64. Isso falando pro cara mais conservador. O mais agressivo poderia ter vendido aqui, ó. Quando ele veio pra baixo do R$19,96. R$19,96 é a máxima da expansão. Que eu mostrei pra vocês no comecinho desse vídeo. Então, quando ele veio pra baixo, não compro. E não tô pensando em venda. Aqui eu tô falando que você tá mais conservador. Porque eu só vou vender aqui embaixo, ó. Presta atenção, gente. Isso aqui ajuda demais, ó. E aí o que acontece? Não compro nem vendo. E tal, tal, tal. Ele vem. Faço nada. Fico de fora do mercado. Fico de fora dessa lateral aqui, ó. Aqui eu instalei o robô, tá? Porque se ele rompesse pra cima, eu falei, ah, aqui eu vou comprar. Né? E se ele rompesse pra baixo, eu venderia. Então, ele fez a venda aqui, tá? Aqui eu instalei. Mas, até porque ele já tinha vindo aqui, testado 50%. Falei, pô, se ele vier do 50% pra baixo aqui, fosse a vendedora, eu vou socar a venda aqui em cima. Mas hoje eu tô falando pro cara mais conservador. Pra você que tá começando agora, quer ser mais conservador, né? Eu sou um cara mais avançado, né? Então, vamos supor que você só mapeou. Fala, cara, eu não compro nem vendo. Eu só vou vender daqui pra baixo, ó. Aí o mercado vem, ó. Plof. E você faz a venda aqui nessa vela quando rompe. Porque ele finalmente rompeu a sua linha. Então, você entendeu? A primeira compra você pegou aqui porque fazia sentido. Ele já tinha formado o Sombra no semanal e retorna dois níveis e eu fui na compra. Depois que passa, né? Mas na hora, você tem que pensar nisso na hora. Por isso que eu tenho isso muito bem desenvolvido. Porque na hora que o jogo tá rolando, eu tô prestando atenção em todas essas informações. Então, quando ele veio aqui, você fala, pô, eu posso vender agora. Puff, vendi. Até onde eu posso vender, Marcelão? Cara, é aquilo que eu sempre falo no Família de Crã. Buscar o take justo, né? Onde ele veio aqui, ó. Semanal, ó. A venda seria onde? Até o 50% aqui, ó. 19,36. Que é o 50% da velona verde aqui. Porque a gente sabe que toda vez que acontece o kit de bengala... Toda vez não, né? Toda vez é foda. Quando acontece o kit de bengala, existe uma probabilidade muito grande do mercado corrigir 50%. Entende? Então, quando você vê o mercado caindo essa semana, você não pode achar que vai derreter, que é só queda. Não, cara. Ele tá no... Respira. Ele tá no meio de uma correção. Ele vai corrigir até o 50%. Do 50% pra baixo, possibilidade de correções maiores. Do 18,78% pra baixo, o jogo virou. Expliquei isso no vídeo anterior. Volta lá e assiste o vídeo anterior. Então, a primeira aposta era no 50% aqui, cara. 19,36.74. Então, ele veio aqui, ó. No M15, ó. Então, você presta atenção. Porra, poderia ter mapeado ali, ter vendido e ter buscado aqui o 19,36, ó. Quando na semana, tipo, terça, quarta-feira, ele já buscou, cara, 50%. Essa compra eu peguei. Ele busca 50%, né? E ele retorna ali os dois níveis. Puff, ele já testou os 50, cara. É terça-feira, quarta-feira ainda. Ele já testou ali no Equador. Ele fez o pullback lá, ó. Ele tá voltando. É uma compra que eu posso fazer, ó. Então, você entendeu que por mais que aqui é contra-tendência, ó. No macro não é contra-tendência. Isso aqui é um retorno de tendência. Então, cara, é uma compra contra-tendência boa de ser feita. Então, tem que ser garimpado isso aqui, tá? É uma compra contra-tendência boa de ser feita. Porque, na verdade, é uma continuação de tendência do macro depois que ele testou lá os 50%, que é o 19,36. Olha sempre o macro me ajudando no micro, entendeu? Sempre. Então, era uma compra que poderia ter sido feita. Aqui, por exemplo, era uma venda de continuação de tendência, ó. O mercado tava em queda, não tava? Era uma venda de continuação de tendência, com certeza. Mas era uma continuação de tendência perigosa. Pode ser feita. Eu fiz duas vendas aqui no meio. É uma... Eu mostrei no vídeo anterior, tá? É... É uma venda a favor da tendência de M15, mas contra a tendência do macro. Uma venda mais perigosa. Aqui você tem uma continuação de tendência no macro, meio que no talo, né, cara? Pode voltar a fazer o back? Pode. Mas pegou no talo aqui. Entende? Então, olha a semana mape... Gente, a semana começou. Não tem segredo, ó. Semanal. Mapeia. Tá? Dá aquela mapeada no semanal. Eu tô com essa mapeada. Casa com a mapeada do semanal. Casa com ela. A cada semana que passa, você fica melhor. É que nem jogo. É que nem jogar um videogame. É que nem jogar poker, sabe? É que nem jogar um Free Fire aí que vocês gostam. Quanto mais vocês jogam, mais bom vocês ligam, entendeu? Então, cada semana que passa aqui, você com as mesmas informações, melhor você vai ficar. Agora, se você jogar muito aleatório, toda semana você joga aleatório, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar rodando contra o próprio rabo. Então, faz a marcação no semanal, casa com ela e toda semana você vai enxergando as mesmas coisas. E aí, você vai moldando o seu comportamento. Prestando atenção no que você deve prestar atenção na semana. Nesse vídeo aqui, eu te expliquei muita coisa. Desde a abertura, quando ele abre, a sombrinha, as entradas que você pode buscar. Hoje, por exemplo, quarta-feira. Eu já bati take pra caré. A semana foi, ó, postei pôr porque eu não tive nem tempo. A semana foi tão boa que eu não tive nem tempo de postar pra vocês. E assim, a semana foi filé demais. Essa semana eu não peguei nenhuma manual. Peguei tudo automatizado, né? Mas eu tava ligeiro em tudo que tava acontecendo, entendeu? O automatizado pegou, mas foi eu que coloquei ali pra pegar. Foi eu que fiz o estudo, entendeu? Então, a semana foi muito tranquila. Mas foi tranquila pra quem prestou atenção no movimento. Porque se você olhar no gráfico semanal, não é uma semana fácil de operar, não. Apesar das tendências muito bem definidas. O mercado deu a espirrada pra cima que eu mostrei pra vocês aqui. Voltou pra baixo, testou 50% e tá voltando pra cima de novo. E agora a gente tá de olho no fechamento. Pode fechar num martelinho. Pode fechar... Na estrela não vai fechar mais, né? Mas pode fechar num martelinho aqui. Pode fechar num doji. Pode fechar em vela verde ainda. Tem quinto e sexto ainda de notícia, né? Então, vamos ver. Beleza? Grande vídeo. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se eu tô te ajudando. Tenho certeza. Esse vídeo aqui você não vai achar em nenhum curso pago do Brasil. Esse vídeo aqui é mais técnico do que qualquer curso pago do Brasil. Porque essa é a ideia que só eu consigo trocar com você. Beleza? Vamos que vamos. Se inscreve no canal aí. E segue o Marcelo lá no Instagram também. Aruba Marcelo Ferreira FX. Valeu? Teio. E se inscreve no canal. 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 E se inscreve no canal.